Baixa o seu cronômetro, autoriza o árbitro... Com massa desse zero! Emoção e vibração no futuro! Rádio e TV Brasiliense! Netinho entra a reposição com o Jacaré, preampara para a extensão, estende, coloca para a frente, atenta com pedra, subiu Maurício Desir, cabeça secada para o Joãozinho, invertendo para o João Santos, vem o Brasiliense, João Santos queimou, bateu! Defenderam o Copapo! Subiu a mirada, atenta a progressão, Carrega para a equipe do Brasil, Vindo por dentro, Maurício Desir, com Adriano Klein, Tabelo Klein, vai de uma grandeira, Klein, bateu! Caixa! A sobra de bola, no netinho do pé de ferro, o Gengão deu para o Pedra, fez a proteção, 2 na marcação, recupera Maurício, abre com o Mário Henrique, trava a pedra por baixo, ganhando uma boa, Vengui Mendes, atenção, botou na frente, passou e vale o grande, a Vengui Mendes, vem de fundo, tentou, toca a câmera atrás, chegou com o Joãozinho, tem o Joãozinho, uma bate, João Santos, João Santos, João Santos! Simãos,14 Los E aí, ooh, eslúcio! verz o reino de caisada, Veam de caisadas no Brasil, Fossa. de todo Brasil, Tem ali o Jôzinho mais à frente, o passe é feito com o Netinho, recebe aqui pela beiradinha, projeto a sua cara pela sul-direita, conexão feita com o Jôzinho, tenta evolução, carregou com o Brasilense, vem Jôzinho, tenta o projeto, liberou pra ali, no fundo com o Netinho, vem o Netinho, meteu por baixo, o Pedro, 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 caminha a pedra! Explodiu! Gol! O Norac e ligação! É o lance de você, pra você sempre curtindo a interatividade do esporte, igual a gente, vem galhado dentro do levantamento, a bola pro Tobinha, recebeu pra ali, no fundo bem, Tobinha encarou a marcação, fez a vida, Tobinha! Na partida, recebeu pela perimetral, dois minutos, vem Pizzi, engana a marcação do João Santos, olha o Pizzi, passou desvencido, entrada grandeária, o Marçal, vai afetar o Pizzi, na partida! Tobinha fica lá no segundo do fundo, vem João Santos, joga a liçada com pedra, pedra ali no fundo, vem Pizzi, olha o gol! Coração do Pizzi, olha o gol! Estúdio! Um gol! Um dobrasse em linha 6 A sobra de bola com o ganhado Deu pro Romário Romário centralizou Chegou pro João Santos Projeção feita pro Tobinho Recebeu invadiu a grandeada Vem Tobinho e carô Fez o elástico ali no fundo Tobinho Deu pro Aldo Pra fora 22 minutos de explosão de moção com a gente Vamos nessa conexão Olha o Tobinho roubada com o brasileiro Se vem Tobinho Se apresenta Rodovo Passa e com pedra Dominou pedra Rolou Deu pro Rodo Foi Expludiu Um gol Um dobrasse em linha 6 Permanecendo 0x0 Anápolis e Cianorte Lá no estádio Amigão No Jonas Duarte E o gol do 13 E foi sabe de quem Levantamento Levantamento A bola pro Aldo Lá no estádio Amigão Com o Alô Com o Alô Com o Alô Com o Alô Com o Rodovo E o Alô Vem Tobinho Vem Tobinho Entra com a bola e tudo caiu Pedra com a bola e tudo caiu E apita o árbitro Apita o árbitro Acabou Fim de papo Fim de você Brasilianse 5 Brasil de pelota 0 Aqui na boca do jacarão Brasilianse Está nas quartas de final Desta série Demos o campeonato brasileiro